A Feira da Agricultura Familiar é promovida pela Prefeitura de Araranguá há um ano e meio todas as sextas-feiras. Mas em decorrência do feriado de Nossa Senhora Aparecida, foi antecipada para hoje, quinta-feira. Hortifruti, artesanatos ou produtos industrializados, mas tudo de casa, regra principal da feira. Quem não teve tempo de manhã para aproveitar e fazer sua feira, ainda resta o período da tarde. Produtos não irão faltar. Legenda por Sônia Ruberti